Boa noite. Boa noite. Desastres climáticos levam milhares de gaúchos a mudar de cidade. Em Ilhas do Guaíba, barcos se transformam em moradia de quem perdeu o teto na enchente. O BNDES fecha parceria com bancos e cooperativas para os empréstimos a empresas, produtores rurais e microempreendedores do Rio Grande do Sul. Depois de quase três meses de greve em universidades federais, o presidente Lula recebe reitores, anuncia investimentos e pede o fim da paralisação. Uma resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU pede o cessar fogo urgente na faixa de Gaza. A justiça da Espanha pune com prisão torcedores que atacaram Vini Júnior com insultos racistas num estádio. O crescimento de partidos de extrema direita no parlamento europeu provoca preocupação internacional e reflexos políticos em três potências do G7. Ferramentas de inteligência artificial usam imagens de crianças e adolescentes brasileiros sem autorização. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.